Considerado o maior acervo sobre o São João de Campina Grande, o Memorial do Maior São João do Mundo foi inaugurado aqui no Partá de Shopping. A exposição conta toda a história dos 40 anos da festa da Rainha da Borborema e vai ficar disponível todo o período de junho, aberto ao público, no horário comercial do shopping, que vai das 10 da manhã até as 22 horas. Se já é o terceiro ano que o shopping recebe e acolhe o Memorial do Maior São João do Mundo, e não poderia ser diferente esse ano, que é um ano tão emblemático, os 40 anos do Maior São João do Mundo, a gente recebe com muita alegria esse acervo completo dessa grande festa, que significa tanto para a cidade e que transforma a cidade. A gente recebe com muito carinho, porque a gente sabe da importância de poder proporcionar uma experiência para o nosso cliente, uma viagem no tempo, onde ele vai poder ver um pouquinho da história, a origem e a evolução dessa grande festa. O Memorial do Maior São João do Mundo reúne um grande acervo de fotografias do evento e vários momentos durante esses 40 anos de festa. As fotos mostram apresentações de quadrilhas, artistas que fizeram e ainda fazem parte do São João, folders antigos de vários anos do São João de Campina Grande, além da cultura religiosa, com a história de vários santos, como São João, São Pedro, Santo Antônio, e curiosidades sobre batismo, o significado da fé no período junino e a origem da tradição das fogueiras. O sentimento é de emoção, de alegria e de comemoração, porque estamos aqui comemorando também os 40 anos do Maior São João do Mundo e estamos também na terceira edição do Memorial aqui no Partage, o que facilita a vinda do visitante e a facilidade de chegar, de estacionar e estar aqui conosco. O Memorial do Maior São João do Mundo também reúne esculturas que contam histórias dos artesãos da Rainha da Barborema. Inclusive, essa parte da exposição tem uma importância especial para a idealizadora do evento, a professora Cleia Cordeiro. Então, o nosso memorial este ano, além dos quadros, dos jornais, revistas, também estamos com um espaço dedicado aos artesãos que foram pioneiros no Parque do Povo, no período do Maior São João do Mundo, né? Toda essa história do Maior São João do Mundo, que os artesãos tiveram uma importância muito grande como atrativo, como desenvolvimento do artesanato da Paraíba e de Campina Grande. Então, é um momento de emoção, de congraçamento, de história, de sentimento, onde muitas pessoas vêm para lembrar e outras vêm para contar a sua própria história, a sua própria experiência nesse São João, nesse nosso maior São João do Mundo, que agora completa 40 anos. Eu sempre digo que essa festa é uma festa que mexe com os cinco sentidos do ser humano, é uma festa que é do interior, que é do nosso interior, né? E então, é uma festa que realmente mexe com o campinense, e por que não dizer, com todo o nordestino, em especial o campinense, porque nós fazemos escola com o nosso maior São João do Mundo. Como gosto de memória, como eu gosto de visitar museus, quando viajo, só viajo para visitar museus, e então eu tenho uma verdadeira paixão por guardar as coisas, guardar lembranças. Tem gente que diz assim, deve esquecer o passado. Não, se o passado foi bom, deve ser lembrado, né? E eu sempre digo, não é passado, se eu estou lembrando, é presente. Um dos destaques do memorial são os recortes de jornais e revistas sobre o maior São João do Mundo de vários períodos. O Paraíba Online, que este ano comemora 20 anos de existência, está presente na exposição, com um recorte do jornal Junino produzido em 2001, que trazia curiosidades e notícias sobre o São João.